Olá caro aluno, nós continuamos aqui falando sobre as aulas de Torá, hoje vamos abordar o quarto dia da criação. Tá pronto? Vamos lá! Pessoal, vocês têm o PDF embaixo do vídeo, é a aula de Torá, nós estamos já no quarto dia da criação, são os versículos 14 até o versículo 19, eu vou ler aqui dentro primeiro todos os versículos numa sequência só, e depois vamos fazer os comentários, tá bom? Começando, versículo número 14, disse Deus, haja luseiros no firmamento dos céus para separar o dia da noite, eles devem servir como sinais para as festividades, para os dias e anos. 15, e servirão como luseiros no firmamento do céu para brilhar sobre a terra, e assim foi. 16, Deus fez os dois grandes luseiros, o luseiro grande para dominar durante o dia, e o luseiro pequeno para dominar durante a noite, e as estrelas, e Deus os colocou no firmamento do céu para brilhar sobre a terra. 18, para dominar o dia e a noite, e separar a luz das trevas, e viu Deus que era bom. 19, e foi noite, e foi dia, o quarto dia. Primeiro de tudo, no primeiro versículo do quarto dia, que é o versículo 14, ele fala, e disse Deus, haja luseiros no firmamento dos céus para separar o dia da noite. Bom, aqui nós temos uma questão, como separar o dia da noite? Na verdade, o dia e noite já começou no primeiro dia da criação, como só no quarto dia Deus coloca o sol e a lua para separar o dia e a noite. Vocês se lembram, no primeiro dia da criação estudamos, que foi tarde, foi dia, dia 1. Então lá no primeiro dia já tivemos noite e manhã. Então como eles foram criados na quarta-feira para separar isso? Como é que eu separei então no primeiro dia da criação, o dia da noite? Então aqui, o Rashi, ele sente essa dificuldade no versículo e ele já responde. Vamos ler junto o Rashi, vocês têm no PDF também. Rashi, haja luseiros. Eles foram criados no primeiro dia, mas no quarto, ele, Deus, ordenou que fossem suspensos no firmamento. Rashi diz o seguinte, que Deus criou já o sol, a lua e as estrelas já no primeiro dia da criação também. Só que eles estavam em algum outro lugar, enfim, estavam circulando, talvez na órbita deles, mas não estavam, talvez, exercendo ainda, não estavam presos no firmamento. Enfim, como Narmanides disse, algo que a gente não tem muita ideia no início da criação, o que que era. Mas eles já foram criados e eles já separaram entre o dia e a noite, no primeiro dia da criação. Só que eles não estavam ainda no céu, no firmamento, nas alturas. E o Rashi continua e fala que, na verdade, todas as criaturas do céu e da terra foram criadas no primeiro dia da criação. Tudo, tudo, tudo foi criado no primeiro dia, mas cada uma delas foi colocada em seu lugar naquele dia em que foi ordenado. Então, assim, os animais foram criados também no primeiro dia. O boi, a vaca, só que só na sexta-feira eles apareceram. As árvores foram criadas já no terceiro dia da criação, no primeiro dia da criação, só que só apareceram, brotaram no terceiro dia. E a mesma coisa, o sol e as luas e as estrelas, eles realmente foram criados no primeiro dia da criação, porém, eles brotaram e saíram à superfície, ao céu, aliás, melhor dizendo, no quarto dia da criação. E da onde o Rashi aprende disso? Aprende isso. O primeiro, é claro, é a dedução lógica, porque precisava ter o sol e a lua no primeiro dia para gerir e regrar o dia à noite. Mas o segundo também é de um detalhe que tem no versículo. Olha só o que o Rashi fala. Em referência a isso, está escrito, Desses os, artigo masculino definido plural, os, a gente aprende muita coisa, porque é uma regra da Torá, diz o Rashi, que sempre que aparece a palavra et, esse artigo definido, artigo definido, pode ser masculino, plural, feminino, singular, tanto faz, mas aparece antes de um substantivo, um artigo, ele vem acrescentar alguma coisa, alguma ideia. E no nosso caso, ele vem acrescentar que Deus criou não somente o céu no primeiro dia, não somente a terra, mas o céu significa tudo o que tem dentro dos céus, o sol, lua e as estrelas. A terra significa não somente a terra, mas também tudo o que tem dentro da terra, tudo o que existe sobre a terra. E assim o Rashi, ele fala no seu comentário, Deus criou o que era com os céus, o céu significa com os céus, junto com os céus, a fim de incluir todas as suas produções no céu. Eta Aretz, a terra, para incluir todas as suas produções da terra. Tudo o que tinha na terra foi criado no primeiro dia, e foi colocado isso no segundo dia. Está ok? Isso durante os outros dias. E o Rashi continua a sua explicação, o seu comentário, e ele fala o seguinte, o que a Torá fala, para que foram criados esses luseiros? Então, primeira coisa, eles devem servir como sinais. Primeira função dos luseiros são sinais. O que é um sinal? Então, gente, eu vou explicar para vocês. Está escrito em Deuteronômio, na última paraxá, em Zotabraha, lá no final, a seguinte frase, Mimeget Vot Shamesh, o Mimeget Geresh Yerim, com a produção abundante do sol, e com a colheita abundante da lua. Então, Deus, gente, manda a bênção da produção através dos astros, do sol, da lua, das estrelas. Desce por lá. Na verdade, está escrito na Kabbalah que os astros, as estrelas, o sol e a lua, realmente, através deles, vem a bênção. Mas eles são somente como um machado na mão do lenhador. Essa é a linguagem da Kabbalah quando fala sobre isso. Eles não têm livre-arbítrio para dar uma produção melhor para a fazenda do Abrão e prejudicar a fazenda do Isaac. Eles não têm esse livre-arbítrio. Imagina se você pegou um celular, fez uma transferência de mil reais para a conta do seu amigo. O celular, ele não fez nada ali. Ele é só um instrumento que você apertou o botão e mandou o dinheiro para a conta. Os astros, é a mesma coisa. Eles são o botão lá do celular de Deus, falando assim, entre parênteses, para Deus mandar para você a bênção, para a sua produção. Ele aperta lá no sol, aí cresce bem a sua produção, aperta lá naquela estrela, desce a sua produção, cresce a sua produção, não cresce. Então, os astros, eles são somente utensílios, mecanismos que Deus tem para trazer a bênção para a produção ou para tudo que tem aqui embaixo. Mas eles não têm um livre-arbítrio de abençoar alguém ou não. Seria uma idolatria a gente rezar para o sol para ele dar para a gente essa bênção. Agora, uma coisa que eu posso entender. Quando eu vejo o lenhador, se ele está com o braço levantado, eu sei que ele vai cortar a árvore daqui a pouco. Se eu vejo o lenhador e o machado dele está sobre a mesa, eu sei que ele não vai cortar a árvore. Assim também, existe essa sabedoria de ler as estrelas, porque eu sei se a estrela está em certa disposição, ela pode trazer uma bênção ou trazer um prejuízo, digamos assim. Isso é o que o pessoal chama de astrologia, horóscopo, alguma coisa assim. Eu preciso fazer um parênteses aqui e avisar e lembrar. É totalmente proibido para um judeu, para um bendor também, fazer esse tipo de práticas. Leoróscopo, lendo as estrelas, isso não pode, algo está ligado com energias negativas, está ligado com idolatria também. A gente está totalmente proibido de ler o horóscopo e fazer essas coisas, gente. Está bom? Só um parênteses. Mas, teoricamente, existem sinais, são sinais. Afirma aqui a Torá. Os astros, eles servem também como sinais. A gente pode agora entender um pouquinho sobre o Josué. Ele estava fazendo uma batalha contra uma cidade. Estava ganhando. O sol ia se pôr. Não era interessante para o povo judeu porque eles estavam ganhando a batalha. Se o sol se pusesse naquele momento, ia dar tempo do inimigo se armar para uma nova batalha, um novo combate no dia seguinte. Naquela época, sem luz elétrica, era um breu muito grande. Não dava muito difícil fazer batalhas à noite, noturnas. Isso daria a chance do inimigo se rearmar e se reorganizar para uma batalha no dia seguinte. O que que o Josué fez? Ele falou, ele parou o sol. Parou o sol e aí o povo judeu ganhou aquela batalha. Mas tem uma explicação mística atrás disso. O sol, ele está dando energia para os outros povos, enquanto que para o povo judeu, ele recebe da lua. O povo judeu é comparado com a lua e os outros povos comparados com o sol. O povo judeu, ele tem altos e baixos na história. Ele chega ao momento auge, é perseguido, sobe, é massacrado. E a lua tem o seu ciclo também de altos e baixos. Ela cresce, depois ela amíngua, ela desaparece e volta. E assim também é o povo judeu. O calendário judaico é um calendário, a gente vai ver daqui a pouco, lunar e solar. Mas o mês é o mês lunar, enquanto que o mês dos outros povos é o mês solar. então quando Josué parou o sol, o que aconteceu? Ele fez com que a energia que estava descendo para os outros povos, aquela bênção que descia para os outros povos através do sol, cessasse. Então quando ele fez isso através do nome de Deus e parou o sol lá no meio do firmamento, fez com que as bênçãos dos outros povos cessassem, Israel ganhou a guerra. Então isso serve de prenúncio, são sinais quando a gente olha lá no céu, tá? Eu espero que vocês estejam gostando dessas aulas, a gente se vê na próxima aula, tá bom gente? Até lá! Tchau!